É o Valim Vasconcelos, membro do conselho hoje deliberativo e administrativo do Flamengo. Ele participou do podcast lá do Charla Podcast e ele falou, vamos trazer aqui na turma do Bate-Bola, que o Galo nunca vai chegar no patamar de Flamengo e nem de Palmeiras. Mas o Galo tá com uma dívida absurda, né? Absurda. O cara vai perdoar a dívida e eu vendo a declaração do menino, não sei se é verdade ou não, ele quer ser igual ao Flamengo e Palmeiras, cara, desculpe, mas não vai ser igual nunca, né? Ele pode tentar ser igual, mas ele vai ser sempre um time abaixo de Flamengo e se tivesse o Corinthians organizado, acho que o Flamengo e o Corinthians rivalizariam. Depois Palmeiras e os outros clubes, mas o Atlético jamais vai ser do mesmo nível do Flamengo e também do Palmeiras. Por quê? Porque, assim, tamanho de torcida, mercado, é uma torcida muito regional ali. O Flamengo é torcida nacional, todo mundo sabe disso. O Palmeiras tem também, tá no estádio de São Paulo e já tem uma projeção muito maior do que o do Atlético Mineiro. Então, assim, não vai chegar, pode ter o melhor CT, o Flamengo não tem estádio, meu amigo. O Flamengo tem estádio no Brasil inteiro, onde ele jogava vai estar cheio. Não tem essa história de não ter o estádio. Tem, né? O estádio próprio, pra chamar de meu, não tem. Agora, dizer que isso vai fazer a diferença, porque o Atlético vai ter um estádio e vai ser maior que o Flamengo porque não tem estádio, isso não existe. Isso aí é, ele tá jogando pra galera, etc e tal. Talvez ele tenha as razões de... Provavelmente ele vai... A SAF é ele que vai ser o dono da SAF, né? Compensar alguma dívida que ele tem ali. É, tá aí então, o Valinho Vasconcelos esteve bem ativo no Flamengo nos últimos anos e destacou aí que mesmo com o estádio e com o SAF, o Galo não chega no patamar do Flamengo, hein? Eu acho que tem que procurar entender o contexto do que foi dito, do que vem sendo dito pelos homens que fazem a gestão do Atlético hoje. Quando eles falam de ser como Palmeiras, Flamengo, é o patamar de contratações, de times que brigam por títulos anualmente, que já de 19 pra cá o Flamengo sempre brigando na cabeça. E o Palmeiras também, principalmente pelo modelo de gestão, desde o Paulo Nobre até agora, a coisa deu uma equilibrada. E o Palmeiras, honestamente, o Palmeiras entrou no primeiro escalão, sempre foi um grande clube, entrou no primeiro escalão. Eu entendo que os homens do Atlético, quando dizem... Bom, a pretensão é ficar no grupo de Flamengo e Palmeiras. Eles nem falam de serem maiores, né, Romano? Até porque, de fato, Corinthians e Flamengo são instituições que são gigantescas e nacionais. Eu entendo que tem mais relação com brigar na cabeça com esses times, e o Atlético vem realmente brigando. Vamos fazer um recorte aqui? Já falei isso aqui, repito. Vamos fazer um recorte dos últimos 10 anos? Dos últimos 10 anos? A transformação que aconteceu no Atlético? Eu estou falando alguma groselha aqui. Não. Sabe o que é interessante? É que como 2021 dói, né? Para alguns clubes, né? Para alguns dirigentes, né? Como o fato do Atlético ter conquistado dois títulos nacionais de expressão, ter chegado bem na Copa Libertadores, dói? Não, e aí no ano subsequente ele pega o Flamengo na Supercopa e ganha do Flamengo. Isso não vai fazer do Atlético maior que o Flamengo, não. Ninguém está dizendo isso. Mas é que nos cruzamentos, nos últimos anos, no recorte dos 10 anos, de lá para cá, o Atlético entrou no radar e vem brigando por títulos na última década. É só puxar pela memória. Vice-campeão em 12, campeão em 3, campeão em 14, vice-campeão em 15. O Copa do Brasil foi 16 que o Atlético foi vice-campeão? 16. Aí 17, 18, aconteceu meio que um hiato, aí depois entrou 19, veio o Sampaoli, já foi vice-campeão, não, 20 vice-campeão, não é isso? Vice-campeão, 21 campeão de Copa do Brasil e campeão de campeonato brasileiro. Então, quer dizer... E Libertadores, o Galo ficou fora só de duas edições nesses 10 anos. Então, eu entendo, eu não sei se a leitura que eu faço é a mesma sua, Romano, mas quando você ouve Rafael Menino, Romês Menino, Ricardo Guimarães, o Renato Salvador é o que menos fala, mas quando eles falam de mudança de patamar, é ficar equilibrado com esses times no que tange a conquistas, a brigar por títulos e não tamanho, tem mais torcida e etc. Agora, tem um detalhe, que ter um estádio e ficar na última década ganhando os títulos, que o Atlético vem ganhando, que isso tem incomodado, tem. Eu trabalho na TV Bandeirantes, eu lido com a turma do Nacional todos os dias. O Atlético está incomodando e muito. Está incomodando e outra coisa, eu acho que ele deveria ficar orgulhoso de alguém se espelhar nele, né? No caso do Flamengo, né? Ele deveria ficar orgulhoso de se espelhar nele, se espelhar no fato de que quer chegar ao patamar do Flamengo. Agora, o Valim só tem que estudar um pouquinho da história, porque até o Império Romano ruiu. É, não dá para dizer que as coisas não podem mudar, até porque antes da entrada do Bandeirantes, o Flamengo vinha atravessando uma situação muito complicada. Seis e cinquenta...